Aqui, o que vai começar o melhor forró do Brasil, ó! Como é o meu amigo, o meu rito, onde não forró? Alô, aterro lento! O melhor locutor esportivo do rádio brasileiro. Vamos lá, bora! O bom filho, a casa torna. É com muito orgulho que anunciamos que a partir de hoje, nosso querido Tony Nunes assume novamente o comando do Forró Bodó. Após uma década, Tony assume o programa que levou o nosso forró para todo o país. Por esse palco, já passaram grandes bandas e muitos artistas começaram suas carreiras por aqui. Carisma, simpatia e bom humor são as marcas registradas do nosso apresentador, que desde muito cedo encanta a todos, seja na rádio ou na telinha da TV. Tony nasceu em Guarabira, na Paraíba, onde começou a trabalhar nas rádios locais. Logo ficou evidente o seu talento. Hoje, Tony é um dos mais respeitados e reconhecidos comunicadores de todo o Nordeste. Desejamos muito sucesso neste novo desafio. Você está em sua casa e sabe conduzir como ninguém esse programa. É contigo, Tony Nunes. E como você mesmo diz, e tome forró! Estamos em volta! Boa noite, meu povo do Brasil! Uma banda do mundo! É a novela do Forró Bodó começando a partir de agora em mais uma noite bacana. Show você que está em todo o Brasil. Se prepara porque a partir de agora vai começar o maior arrasta a pé, o maior forró desta banda do Brasil. Porque forró começa, é por aqui. E para começar, a gente tinha que ter aqui com a gente a maior banda de forró do planeta. E para começar, a gente começa com tudo, porque vem aí a simpatia, a elegância dessas meninas lindas, maravilhosas, a cara da riqueza, a rainha de Calilé. São logo duas rainhas de Calilé. Eu vou pegar a colinha aqui para chamar, porque eu só sei do nome do apelido da menina aqui. É o nome bonito. Renara Santos, Larissa Ferreira, Mara Rodrigues, Vanderson, que é isso aqui? Araújo. Mas não é Dedé, não. O que já foi o nome Dedé? Está todo torno. Deixa eu ver o Dedé. Deixa eu ver o Dedé. Dedé. E ainda Neto Leite, o cabalá da região ali. Só entra depois. Lá do Cariús, que é terra boa. Ele só vem para cantar a saga do vaqueiro. Para começar, vem aí, a maior banda de forró do planeta, Mastro Escruelente. Começou a nova era do forró, babá. Vou perguntar a vocês aí, alguém aí já foi na praia, meninheiro? Você, Vanderson? Pode crer que sim, Renara Santos. Tony, é bom demais aquele ventinho batendo na boca da bunda. Não, 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 não. Vamos! Vem! Vamos se apaixonar, matar a saudade daquele jeitinho, Renara Santos. Vai! Minha vida sem você não terá nenhum valor. Nada mais! Nada mais! E nada mais ainda dá prazer, se não tiver de volta o seu amor. Meu coração te quer tanto bem, te quer tanto bem, diz que morre de paixão, mais não quer ninguém. Não quer, não quer, não quer ninguém. Saiba que eu sempre quis, ficar perto de você, que eu sonhei ser feliz, e nos meus sonhos eu sou um beijo. Alô, fala pra mim, vai! Solta mais! Na praia, nós dois, Solta mais, gente, de casa, vai! Areia do mar, É tão linda como você toda nua. Solta mais, gente, Na praia, nós dois, Solta mais, gente, Sobre o claro das estrelas e da lua. Areia do mar, É tão linda como você toda nua. Isso é o quê? Eu vou amostrar com leite, É tão linda como você toda nua. Ô, paixão, meu menino! Sou sincera! Canta, Renata! Sim! Saiba que eu sempre quis, ficar perto de você, Sim, eu sou um beijinho. E eu sonhei ser feliz, E nos seus olhos eu só vejo você. Na praia, nós dois, Sobre o claro das estrelas e da lua. Areia do mar, É tão linda como você toda nua. Na praia, nós dois, Sobre o claro das estrelas e da lua. Areia do mar, É tão linda como você toda nua. E na praia, nós dois, Oh, delícia, menino! A ancalega bonita da Morféia, Eu sorrindo aqui. Obrigada! Mais uma, mais uma, mais uma! Pastros com leite! Briva! Tony Muniz! Mais sucesso! Você arrasta o sofá, Arrasta e a cadeia, Vamos dançar porra! Seu! Segura a dedéria, Brugador e planta! Agora a comunidade! E o tocador mandou, mandou! Você é na ponta da Morféia! E o tocador mandou mandar! Você é na ponta da Morféia! E o tocador mandou mandar! Você é na ponta da Morféia! E o tocador mandou mandar! Você é na ponta da Morféia! Eu já nasci, Minha Unida! Em Salvador foi a Morféia! Dança em forró na Paraíba! Vem pra limpo e merenguer! De todo jeito é gostoso dançar na ponta da Morféia! Só sucesso! Vem! E o tocador mandou, mandou! Você é na ponta da Morféia! E o tocador mandou mandar! 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 Senhora! Eu já dancei de bom jeito! Já dancei de macharré! Já dancei com mulher macho! Já dancei com mulher mulher! E o de todo jeito é gostoso, dança na ponta do pé E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar E pra acabar a cantoria, eu que sou o tocador Vou dizer uma verdade pro Matuque e pro Doutor De todo jeito é gostoso, dança na ponta do pé E a garra de lança, ó Só chama aí, mano E essa canção aqui, ó O nome dela é Forró, forró Eita, vai castelo, o cababu Cababu velado, mano Chega pro Heracó Abruzou a pingando pelo canto Demônio do Cachangá Pra cá do caicógo, ninguém botou No bolobadó Eu fui um forró Pra cá do caicógo, ninguém botou No bolobadó, ninguém botou No Fabada Ninguém botou Ninguém botou Ninguém botou Seu cachangá Pega a penela É o nome da penela Ô, saudades do farró, ó, creio Seu mal aqui, assim, Maria Bena Cozinha e Mata, com certeza da pimenta Seu caxanga, era um tocador, só tocava Ninguém botou, ninguém botou no farró, botó 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 Próxima, né? E Carolina chegou também, mas só queria dançar Seu caxanga, era um tocador, só tocava Ninguém botou, ninguém botou no farró, botó 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 Só sucesso! Pode cantar lá e vem dançar Seu caxanga, seu caxanga Daí na na, seu caxanga, seu caxanga Ninguém botou no farró, botó 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 Você vai cantando aí A gente daqui, a gente dançou Volta aquele filho Seu! Ô, mana, deixa eu ir Ô, mana, eu não vou só Ô, mana, deixa eu ir O farró, botó Vem pra cá Ô, mana, eu não vou só O farró, botó Vem pra cá Do caricó O barró Vem pra cá Do caricó O barró Vem pra cá Do caricó O barró O barró Vira nesse swing aqui, ó Ixi Eita, foi o Nunes E aí É pressão Pode nem dizer nada, hein Mas tu escurei De bem Isso é bom demais Na saudade do forró Dedé, vou dizer um negócio a você Eu tava, eu tava olhando aqui A Inara cantando na praia Olhando pra uma lapa de galega dessa Ave Maria Ave Maria O que é isso? Vamos já ficar morena, viu? O que é que tu acha, morena? Não, do jeito que tá, tá bom Tá bom? Eu vou deixar assim mesmo Eu tava, eu tava dizendo Você que tá assistindo a gente em casa É um forró bodó com tudo Com força total Voltando aí Porque o forró começa Aqui estamos em Fortaleza No Ceará No meu Brasil Pra uma banda toda Do mundo E a máscara daqui Que a gente não pode Deixar de ir lá, não Vem cá Vocês estão saudados também Com nós assim Do forrózinho No meio do mundo Aquele meio do mundo Forró aturando no meio do mundo Não tô igual A gente tava comentando Nada diferente Nada de estar no show E ver É energia do público Né, com a gente Porque a gente gosta de ver isso aí Cantar E ver a galera cantando também Então isso tá fazendo muita falta Pra gente Fazer muita falta Demais Fazer o que a gente gosta de fazer Né Viajar Renata, você é de Belém São Francisco É de Belém Com certeza As duas aqui Olha, tem ideia Deu um chupinho pro lado Foi lá, decidir Não, é só pra abafar É sério Ele fica quente Quando eu cheguei Quando eu cheguei aqui Encontrei o Bebe Pegando na mão Todo mundo ali Lá de fora O Bebe Aí aproveita Pegando a minha Bebe Aí não pode não É só assim Né Encontra o Rebe Foi Chegou ali Lá de fora É gaiada A menina A menina em cima dele Tu é solteiro, Dedé Casado Casado Não diga isso não Retira essa menina Aí que você falou Pelo amor de Deus Mas é fã Na entrada da televisão Pessoal Aí Ai, Dedé Ai, seu pego Tu em pé Ô, Belezinho Não estou A ver Esse bicho Falta a corda Né O Neto me disse Que o Dedé Tem mãe Mendo da mulher Porque é cachorro De foguetão Tu quer ver o medo grande É porque o cachorro Ele tem ouvido Aguçado Até por lá Porque o medo grande Solta uma bomba Perto do cachorro É doido, é Você está porrindo o coração Meu Soltaram um foguetão Perto lá de casa Eu tinha um cachorro Leão Meu cachorro leão Fraco Quando ele ia latir Ele latia com o fundo escorado Na parede Que era para não ir mais Ele latia para dizer Só assim Ora, se é uma situação difícil Passar uma fonte da bichiga Imagina Vamos fazer assim Já eu quero conversar Com a menina Com cada uma Para que eu tirei a onda De um dedé Renata, tu casou Não foi para a banda Lá eu estava noiva Eu vi um negócio aí Ele está sabendo legal Eu vi um negócio teu aí Não, não me casei Me juntei De um a tudo, né Me juntei Me juntei Aí eu estou pensando Em me casar Tem que pensar muito Amancebada 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 E tu, você amancebou também, não? Me amancebei E ainda tinha um menino Acertado na veia Oh, meu Deus E tu, bem desconfiada Caladinha Eu desconfio Dessa mulher calada, viu? Nessa banda Você chega de solteira E sai casada É verdade, ó A banda casamenteira A banda casamenteira E tu, você ficou solteira ou não? Não, sou descebada também Igual a menina Você amancebou também? Mesmo jeito Foi entregar a banda Arrumeu Não, ainda não Ainda não Só o dedé Acertando na veia Viu? Só o dedé Diz Diz Dede De noite De noite Na banda De dia Na criatura É o contrário De noite É diferente Ele não está falando nada É frouxo que só areia de rir Arrumeu Tu já pisou em areia de rir? Tu pisa lá fundo Parece que tu é Não, não, não É Areia de rir É frouxo que só bichica Bora Bora Gostou da energia Gostou do programa Cenário Está bacana A gente comentou nas redes sociais Antes de a gente entrar aqui Que realmente está ali no programa Parabéns E deixa eu aproveitar Vai Sobretudo a gente tem que agradecer Por poder estar participando Desse momento tão especial Que é Pode-se dizer o retorno O retorno, claro O retorno Poder chegar assim Com chave de ouro Com as tuas colegas Estando com você Com essa energia enorme Que você sempre passa pra gente Não é à toa Que o programa flui assim naturalmente E é sucesso O cara é excepcional Obrigado A gente agradece por esse carinho todo Que você tem Tony Nuno estava agora ali A mesma coisa que ele fica fazendo aqui Brincando com a gente Estava atrás das câmeras aí Tirando mal a onda Rindo ali com a gente Então Deixa a gente à vontade A gente já chega com o clima Já não pica Ela não fica tenso, né? Dez anos De dez Exatamente depois de dez anos Que eu estava com o show Do Tony Nunes Na noventa e três Depois de exatos dez anos Aí A gente volta Para o Forró Bodó Na época o Paulo Viana Era meu diretor Hoje está roendo Porque o Diego está no lugar dele E ele No mínimo Ele ia quis ir lá Que Pô, não dá mais pra tu não Tu me deixou Foi embora Aí te embora Agora é com o Diego Ele, rapaz Tu está vendo aí Que o clima é diferente Bora tocar? É agora Quem vai cantar agora? Rapaz É Larissa? É tu? Diz aí É o nome do teu menino Doida É o menino É o menino É a moça É a moça Tem menino Tem menino Já tem ano Não Eu tenho Tu tem, galera? Eu tenho duas Duas Como é o nome das meninas? Duas moças A Rebeca E a Maria Luisa Maria Luisa Só menina Só menina Só menina É o menino Eu tenho quatro filha Eu tenho quatro filhas Sério Parece o urubu Na cabeça Lá em casa Menina Cheguei lá não Um ontem sete Outro tem Vai fazer dois Não, lá em casa Eu abri a porta de manhã Cinco horas da manhã Pra ir pra raiva O cabra já estava lá Quase ia cair dentro de casa A gente já veio isso Mas chega um pouco mais tarde Vai esperando eu sair Bora? Vamos embora? E tome forro No meio do mundo Mas trouxe com o leite Aqui, ó Solta, vai Cutuca, cutuca, cutuca Vai O nome dele É Neto Leite Vai, é Vai, é Vai, é É um neto, é É, tá O neto estava escorado ali Só vai escorar Escora O suor do meio-dia Tá subindo a melodia Eu tento saciar Com o colo e da capaça Passa sede Mas não passa O gin, o gin, o gin, o ar O sol Esquenta a minha cabeça Vixe Maria, não me esqueça Também de esquentar Com seus beijos minha vida E o supejo da comida Que sobrou do jantar É, mais dois com leite Voão Acabou-se a varinha O querosene da cozinha No feijão burbuja Adeu Pai Traz o piscito de chita Que eu quero ficar bonita Bonita Que nem o Mateu Tenha paciência Minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Mas tenha paciência Minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Simbora, mastro, escondente É, parro, rodó, meu filho Otoni Solta o bagulho Eu estou tão velhinho Não dá nada Do pé novo De Cariúso para o mundo Neto, ei Solta o bagulho Neto Neto era menino danado Lá pro Cariúso Não era menino danado, não Depende Depende Mas tomar banho e rir Eu gostava de... A minha infância A minha infância foi uma infância muito boa No tempo da gente A gente tem a mesma idade É, verdade É verdade A mesma idade Aí a gente brincava de pinhão de pila Caçava de estilingue Baladeira, né? Isso, baladeira E hoje a galera não tem mais esse prazer, né? Hoje todo mundo é com o celular na mão É no WhatsApp É na internet Eu... Mas aquele negócio tipo uma banho de rir Brincadeira na multa do rir Não, não tem coisa melhor não Márcio, a gente ia caçar Balada e baladeira E aí o exército lindos já morreu Que bota esse Deus O bota no mau lugar E quem às vezes enxumado no chão Enxumado Enxumado no marreiro Ele tinha uma suvaqueira Tão da bixiga que ele passava assim Pega a caixa de marreiro E não ficava um O dia todo Já sabia disso? Sabia A suvaqueira era Hoje a mulher bota lima Não, pra poder, né? Mas o caso Não vou falar o nome do cara Mas lá na cidade do caso Vizinha Caruso Tem um cara que tira abelha assim Ele é tão fedorento Que quando ele passa a mão aqui Bota lá de frente E não fica uma abelha Tinha um bigu na banda O nome dele era cheiroso Mas porque ele finia demais Quando o cheiroso chegava Aí de madrugada O caba quando canta Você sabe que fica estômago vazio, né? Você canta a noite todinha Fica o bapho Aí de manhã cedo Na banda cantando Na época Aí chegou uma menina Que era coordenadora da banca E disse assim Tony Ainda vai cantar quantas músicas É mesmo na minha cara Eu disse Vai lá meu Deus Tu emboliu cheiroso Vai lá mais uma Vamos ver quem é agora Sim rapaz Vou botar o telefone aqui Pra Manuel Vender show Lá pro menino Vender pro Samuel O menino tudinho Tá aqui o telefone Operador 85 Caiu o telefone 3, 2, 9, 5, 12, 38 Que é o fixo Agora quem é que sabe O celular de Emanuel Essa aqui Tá aí Está aí quem tá no ar Vamos ver esse aí Exato Exatamente Bora mais uma Vamos embora Mais duas aí Não se vai Arrocha Toma o forró No meio do mundo Vai Bora Uma das canções Mais bonitas E românticas Do forró Mais dois comente Vamos que vamos Darissa Ferreira Aquela que vai tocar No fundo do seu coração Pra se apaixonar E de casa E pra gente Amar Estou sem direção Sem estação pra parar Mar de solidão O coração a vagar Saio andando sozinho Pensando te encontrar Em algum lugar Faço escolhente Em algum lugar Chega a noite E o meu quarto é escuro Nem a lua pode iluminar E o caminho Uma estrada Sem o humor Nem estrelas vão Poder me guiar Só você Só você Canta, Larissa Meu amor Eu sempre amei demais Só você Devolve a minha paz Vou caminhando sozinha Pensando te encontrar Onde? Em algum lugar Em algum lugar Me diz onde você está Eu vou te buscar Não importa o lugar Eu quero encontrar E de novo te amar Não me deixe sozinha Não, não, não Me diz Que eu quero atregar No teu ponto seguro No teu céu No teu mar Viver tudo outra vez Não deixa naufragar Nosso amor Que é tão bonito Que é tão bonito Eu só quero te amar Te amar Te amar Te amar Te amar E o nome dela Larissa Ferreira Larissa Ferreira Larissa Ferreira Parece a série de idioma E a cantante Não é? No fundo do coração Saudade de cantar Essa galera Galera do meu Pernambuco Galera da minha Bahia Galera da minha Paraíba Galera do meu Ceará Que saudade de vocês E o grande do norte Maranhão Essa galera Sempre nos acolhe muito bem Muita saudade de cantar pra vocês Tá bom? Se Deus quiser Logo logo a gente tá chegando Já já Porque mastruz É mastruz Mastruz é mastruz Meu compadre Segura aí que a gente volta Já já É ligeirinho Com a coisa de pacurim Eu gostei Larissa De mandar e lembrar A gente tem que mandar Um abraço pro Brasil inteiro Brasil Com certeza Com certeza Começando aqui na Paraíba Muito obrigado minha Paraíba Pela audiência Rio Grande do Norte O meu Ceará Meu Piauí Maranhão Pará Amazônia inteira Quando eu falo da Amazônia Macabá Rio Branco Lá no Acre Rondônia Porto Velho A Grande Amazônia Tocantins Abraça a todos aí Um abraço pra você Do Mato Grosso Mato Grosso do Sul Você de Goiás Muito obrigado por tudo Você de São Paulo Alô São Paulo Alô Alô Paraná Alô Santa Catarina Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Meu Rio de Janeiro Aquele abraço Alô Alô Espírito Santo Alô Bahia De todos os santos Alô Meu querido Meu querido Você Aí que é de Sergipe Um abraço Alô Sergipe Abraço Sergipe Alô Alô Alagoas Alô Alô Pernambuco Alô Pernambuco Alô Maranhão Piauí Já falei Todo mundo E no meu Ceará Segura E caiu De volta Jajá De Jeringua Capote Coceira De Macaque Coisa De Macurim Que é bem curtinha Só um toque Vai Minha gente Ele está voltando Ele está voltando Sabe quem? Tony Nunes Está voltando Para apresentar O programa Forró Bodô Na TV Diário É mais alegria Na sua televisão Olha Ele está voltando Para fazer Daquele jeito Descontraído Irreverente Que só ele Sabe fazer Tony Nunes Receba um abraço E ação preto Filho da irmã Maria E tome forró Quando ele chega Todo mundo Se agita Quando ele fala Todo mundo Se liga nele E Todo mundo Sabe quem é ele Sabe quem é ele? Tony Nunes Tony Nunes O Tony Nunes Do Forró Bodô Que está de volta E eu estou passando aqui Para deixar um abraço Para deixar os meus parabéns Ao Tony Nunes Esse cara Que é um grande apresentador Da TV Cearense Que tem um trabalho Assim De muitos anos de carreira E que todos nós Artistas conhecemos Então quero dizer Para vocês Que o Forró Bodô Vai estar de volta Com todas as músicas Com muito Forró Com muita gente boa Cantando nesse programa Cantando nesse programa De tanto sucesso Que vai ser apresentado Novamente Pelo nosso querido Tony Nunes Tony Um grande beijo Querido Desejo sucesso Tudo de bom Para você Minha rainha Bacana Tinha um brigado O Assum Preto Um beijo Obrigado Que palmaço Abraço Rainha Estamos esperando você aqui O Assum Preto Zé Ayrton Wesley Turma dos Braças Aliás Aqui as portas Estão abertas Toda semana E para você Que está começando agora Que a gente chamar o cantor Doidinho Que não tem espaço Em canto nenhum Venha para cá Se tiver uma banda Traga uma Rebeca Se você não tiver Uma Rebeca Um Zabumba Se você não tiver Espaço em canto nenhum Tem aqui pelo menos Para a gente mangar de você Mas venha Pode vir para cá Não é não? O cara vai ter Tô em doido Cadê? Tô em doido Chegou aqui Eu estava aí na porta Da televisão E ele Ei Então deixa o cantor Deixa eu começar o forró Mandou que a gente leva tudo É ruim ele cantando Né? Canta pior do que eu Né? Ó, vamos para o intervalo A gente volta a jogar Vai Toda a gente já vira A gente já funcionou Com meu amigo Muito bonito O forró Mandou Oi